Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo aqui daquilo que foi divulgado, revelado pelo ministro Moraes, de que algumas daquelas pessoas que invadiram a sede dos três poderes tinham ali planos para prendê-lo e até mesmo matá-lo. Vou trazer detalhes sobre isso, algumas reflexões, é claro, e também de uma conclusão da CGU, Controladoria Geral da União, que vem apenas confirmar aquilo que eu estou falando aqui no canal tem mais de um ano, que é que a venda da refinaria Landufo Alves, feita no desgoverno Bolsonaro, foi por um valor muito abaixo daquilo que a refinaria valia. E detalhes, tem ali a proximidade de quando o Bolsonaro ganhou as joias de presente, ou será que foi um pagamento de propina, porque do outro lado ganharam bilhões de reais na compra dessa refinaria por um valor bilhões a menos do que de fato ela valia. Vamos falar sobre isso, mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu, que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like, se gostar do vídeo, diz like, se não gostar, comenta, compartilha, espalha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Pessoal, é o seguinte, o Moraes então deu entrevista para comentar sobre o 8 de janeiro, que vai fazer um ano aí, nesse próximo, então, obviamente, dia 8, né? E nessa entrevista ele revelou um pouco, não só dos bastidores, daqueles ataques, mas também planos horríveis que os bolsonaristas tinham contra ele. Letícia Cota, no Metrópolis, vai trazer então que o Moraes afirmou que após um possível golpe de Estado durante os ataques do dia 8, existiam três planos em relação a ele. Um deles consistia em prendê-lo e enforcá-lo. Abre aspas para Moraes. O terceiro plano defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes para sentir um nível de agressividade e ódio dessas pessoas que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição. Os outros dois planos consistiam em um magistrado ser preso pelas forças especiais do Exército e levado para Goiânia e um homicídio. O ministro ainda chegou a falar que tinha dentro dos planos ali livrarem-se do corpo do Moraes no meio do caminho. Aqui, vamos fazer uma pausa antes de continuar lendo o que está lá no Metrópolis. Olha, a gente não pode misturar as coisas assim. Eu vejo muitos memes nas redes sociais, pessoas até que eu tenho alguma admiração, colocando lá alguma imagem de uma senhora idosa, como se aquilo ali falasse, ah, queriam matar o Moraes, aí seria aquela senhora. A gente não pode achar que todos os que invadiram lá eram como aquela senhora, e tem mais, tem que separar. Quem invadiu, aí tinha lá a senhora, sim, que invadiu com o crucifixo na mão, que invadiu com a Bíblia, mas calma lá, tinha gente violenta lá no meio também. Mas, na minha opinião, mais perigoso até do que aqueles que estavam lá invadindo é aqueles que ficaram na retaguarda, que foram os financiadores, eventualmente, os incentivadores, os idealizadores. Então, a gente não pode menosprezar um evento daquele só na base, por conta de algumas senhoras aparentemente inofensivas, indefesas, que lá estavam. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, também, nunca acreditei e nunca falei nesse canal que aquele povo que lá estava tinha condição e capacidade de dar um golpe. Por isso que eu nem uso aqui golpistas, porque, na minha opinião, são baderneiros, os vândalos, criminosos, alguns ladrões, porque teve gente que roubou patrimônio público. Enfim, aí, o golpista, eu não trato, como não virou golpe, não me acostumar de golpista. Mas, tem gente que chama, porque alguns tinham a intenção. Aí, também, vai de cada um. Eu prefiro, não, porque nunca acreditei que nós pudéssemos ter golpe no Brasil, mas nunca duvidei de que o Bolsonaro tinha lá os seus delírios golpistas. Bolsonaro e vários daqueles que estavam próximos dele. Vamos continuar aqui agora. Moraes disse que há um inquérito para investigar o planejamento dessas atividades com possibilidade de envolvimento da ABIN. Abre aspas para ele. Houve uma tentativa de planejamento. Inclusive, há outro inquérito que investiga isso, com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. O ministro afirmou também que sua segurança é a mesma desde que assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2014. Lembrando que o governador, na ocasião, era o Alckmin. E disse que apenas aumentou a proteção em relação à própria família. E voltou a reafirmar a necessidade de regulamentação das redes sociais. Na entrevista, Moraes lembra que estava em Paris naquele fatídico dia. O filho mostrou para ele imagens da invasão e o ministro imediatamente ligou para Flávio Dino, ministro da Justiça, perguntando como aquilo tinha acontecido, se estava proibida a entrada de manifestantes na Esplanada. E lembrou que o problema começou ao deixarem os radicais se reunirem em frente a quartéis generais. Eu concordo com ele aqui. E disse, O STF recebeu mais de 1.200 denúncias contra quem estava acampado pedindo golpe militar, tortura e perseguição de adversários políticos. O próprio Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, já disse várias vezes que a área próxima aos quartéis generais é a área de proteção nacional, de segurança nacional, não se pode ficar acampado lá. Por motivo nenhum, daqui a pouco, se gente de esquerda desistir acampar, não pode, é proibido. Então, a simples presença desse povo lá por um período longo já era cometimento de crime, sem falar no que eles pediam lá, ditadura, AI-5, intervenção militar, intervenção federal, pediram até intervenção alienígena, tinha galera que fazia, meu Deus do céu, agora a gente vai lembrando, cantavam o hino para pneu de trator, ficavam ali com luzinha em cima para chamar alienígena, negócio de doido, realmente tinha que ter intervenção familiar, psiquiátrica, em muitos dos que lá estavam, também não quer generalizar, mas tinha muito tempo, não estava bem, você via vídeos ali, as pessoas parecendo, meio que, enfim, totalmente transtornadas. Aqui vai dizer, inclusive, que o ministro acredita que, como a posse de Lula foi tranquila, as autoridades ficaram otimistas, o grande erro doloso, foi permitir a entrada, disse aqui doloso, ficou meio estranho, mas está aqui, foi permitir a entrada, na esplanada dos ministérios, o 8 de janeiro, foi o ápice do movimento, a tentativa final, de se reverter o resultado legítimo, das urnas, o Moraes elogia, o fato do governo do Lula, não ter decretado, a garantia da lei e da ordem, a GLO, ele argumenta que, durante as investigações, interrogatórios sobre o assunto, financiadores e participantes, tinham plano, de invadir o congresso, e ficar lá, até que uma GLO, fosse estabelecida, e o exército, fosse tirá-los, então, tentariam convencer, os militares, pelo golpe, bom, ali, na minha opinião, não tinha nenhum clima de golpe, dentro da alta cúpula, das forças armadas, pode ter, um ou outro, caso isolado aqui, como o próprio, né, almirante lá, o Garnier, que segundo consta, quando Bolsonaro consultou os três, ele foi o mais adepto lá, mas o comandante do exército disse, opa, se insistir, eu seria obrigado a prendê-lo, presidente, então, né, nunca duvidei, né, das forças armadas, mas sempre também reconheci, que casos isolados aqui, ali, né, sim, poderia ter alguém com delírio golpista, mas, a instituição como um todo, não, então, né, essa ilusão deles aqui, na minha opinião, nunca seria concretizada, né, ilusão daqueles que invadiram lá, a sede dos três poderes, mas, vamos ver, porque, não pode só ficar, o que, nos peixes pequenos, é o que eu tenho falado aqui sempre, ah, mas, queriam prender o Moraes, queriam dar golpe, queria isso, queria aquilo, eu estou preocupado, é, e os cabeças do movimento, né, os, os idealizadores, os financiadores, os incentivadores, os, enfim, que ficaram aí instigando, Carla Zambelli, por exemplo, Bolsonaro nem se fala, isso aqui, para mim, é o maior responsável, pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, seja pela sua omissão, em não desmobilizar os seus fanáticos, na porta dos quartéis, ou também, pela sua ação, né, de, ao longo de várias, de vários meses e anos, ter alimentado aí, essa questão toda, contra o nosso processo eleitoral, sem nenhuma prova, diga-se de passagem, pessoal, quem acompanha o canal, já viu aqui muitas vezes, eu denunciando e falando, né, sobre o que aconteceu com a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, sempre disse aqui, vendida a preço de banana, para os árabes, coincidentemente, né, num período de uma distância de um mês, quando entram as joias, as 20 milhões de joias dos Emirados Árabes, e aí, né, agora o TCU, a CGU, melhor dizendo, que é a Contraladoria Geral da União, apontou fragilidades no processo que levou à venda pela Petrobras, atrás da Relan, refinaria Landulfo Alves, né, que agora se chama lá Matarip, e é gerido pelo Acelen, empresa criada pelo Mubadala Capital, subsidiária do trilionário fundo sediado em Abu Dhabi, que pertence à família real dos Emirados Árabes, aqui vai dizer quem, viagem ao país em 2019, 2021, Bolsonaro foi presenteado por integrantes da família real, com objetos de alto valor, como um relógio de mesa cravejado de diamantes, esmeraldas e rubis, três esculturas, das quais, uma de ouro, prata e diamantes, também armas, que o Bolsonaro ganhou, aí, depois foi obrigado a devolver, porque, né, estava com ele, depois que ele saiu da presidência, não pode, não é item personalíssimo, é item de alto valor, que deveria, já, antes dele sair da presidência, ficar lá de posse, né, da presidência da república, no acervo presidencial, e aqui vai dizer, então, que o relatório da CGU apontou, que, ao manter o processo de venda da refinaria, em meia pandemia, a avaliação do valor da refinaria, foi feita abaixo do valor de mercado, a estatal avaliou, o quanto a instalação valia, entre abril e junho de 2020, primeiros meses da calamidade sanitária, de grande incerteza, sobre o futuro da cadeia de petróleo, da economia brasileira, e da mundial, aqui diz, que os principais indicadores macroeconômicos, que norteiam o valor de uma refinaria, estavam em queda livre, os preços derivados do petróleo, as expectativas de crescimento PIB pelo mercado, e de preços futuros do petróleo, tipo Brent, assim, a refinaria ficou subvalorizada, e os canalhas, me perdoem que é a expressão, aproveitaram esse momento, para se dar bem, e se esses canalhas se deram bem, o povo se deu mal, Petrobras, tem lá a parte que é de acionismo, tem parte que é pública, estatal, e para mim a conexão é clara, enfim, se não houve corrupção, vamos até tratar disso aqui, mas eu acho que houve, tem que ser investigado, houve entreguismo, Bolsonaro se dizia patriota, nacionalista, Brasil acima de todos, e vai lá e entrega um tesouro nosso, que na minha opinião, nem por um trilhão tinha que ser vendido, para mim não se vende refinaria, não se vende empresa ligada a energia e água, para mim são questões estratégicas, mas o Bolsonaro falando do Brasil acima de tudo, abraçado com bandeira, chora no hino, entrega um tesouro nosso para o estrangeiro, para piorar a situação, e segundo consta que, vendeu a preço de banana, avaliação de banco na época, dizia que valia em torno dele de 4 bi de dólares, venderam por menos de 2 bi, dá uma diferença de 10 bilhões de reais, mas repito, a questão não é nenhum valor, para mim não vende por valor nenhum, agora, já que foi vendido, poderia muito bem o governo Lula, reestatizá-la, sim, cumprindo o contrato, a possibilidade, vai lá, paga de novo, quem pagou, qual que é a correção, vamos corrigir por qual índice, corrige, a Petrobras vai lá e devolve o dinheiro para quem comprou, então tinha que reestatizar, agora, não reestatizando, ou mesmo que reestatiza, não tem nem expectativa, não alimento mais a esperança disso, e quem vai ser responsável por isso, vai ficar por isso mesmo? Tem que punir, não pode deixar passar batida, esse tipo de entrega, só daqui a pouco acontece de novo, independente de governo, a punição, tem um caráter educativo, para que isso não se repita nunca mais, mas enfim, vamos ficar atentos, já é um passo, pelo menos reconhecer o óbvio, ao que eu sempre disse aqui nesse canal, pessoal, então é isso, quem puder compartilha o vídeo, espalha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor, valeu gente, até mais. Tchau,